Foi a guerra mais curta do mundo Que causou tanta desilusão Uma guerra de trinta segundos Destruiu uma longa união Foi o simples da pinha no rosto E outras tantas ofensas banais Me causaram um grande desgosto E na vida não me deixe mais Nessa guerra não houve feridos Com espadas gravadas no peito Houve apenas um lar destruído E pra sempre um sonho desfeito Como pode um amor tão profundo Ter um fim de amargura e dor Uma guerra de trinta segundos Destruiu o meu mundo de amor Nessa guerra não houve feridos Com espadas gravadas no peito Houve apenas um lar destruído E pra sempre um sonho desfeito Como pode um amor tão profundo Ter um fim de amargura e dor Uma guerra de trinta segundos Destruiu o meu mundo de amor Tchau, 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 tchau E aí